Domingo Eu vou ao Maracanã Vou torcer pro time que sou fã Vou levar foguetes de bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Eu vou de cadeira numerada Que está na arquivacada Pra sentir mais emoção Porque meu time volta pra perder E o nome deles são vocês quem vão dizer Domingo Eu vou ao Maracanã Vou torcer pro time que sou fã Vou levar foguetes de bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Eu vou de cadeira numerada Que está na arquivacada Pra sentir mais emoção Porque meu time volta pra perder E o nome deles são vocês quem vão dizer Eu vou-co, eu vou-co, eu vou-co Eu vou-co, eu vou-co Oh, 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 oh Oh, 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 oh